Olha aí, não aguenta abaixo, a minha roupa tá curta. Segura ela, que ela tá curta. Eu não sabia que eu tinha vindo. Eu mandei mensagem, vou lá pra sua casa, vou dormir lá, que você não vai almoçar lá em casa amanhã. Uhum. Eu já peguei a comida, porque fica aberta, só eu vou lá no banheiro e volto. Você já pegou comida? Já, eu vou lá no banheiro e volto, porque tá tudo aberto. Mas aquilo não é muito bom. Eu vou pedir bem o pai pra fechar.